1, 2, 4 Lá, 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 mi Mi, 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 lá Aê! É só a volta do lá que a gente ainda tá errando, normal Eu tô falando aqui pra você É Agora eu vou fazer mais uma vez, só que eu vou cantar a música Eu não vou falar a hora que muda, tá? Tá Então todo mundo preparado de novo? Posso ir lá Posso ir? Aê Beleza, Gabriel? É Vamos lá? 3, 4 Parabéns pra você Aê Nesta data querida Aê Vocês tem que frear só a voltinha, tá? Ó, eu acho que ficou bem legal No começo tava saindo tudo, né? Já tá saindo, né? Quer dizer, a tendência é sempre evoluir, né? Sempre melhorar O que eu peço pra vocês é só que vocês treinem, não deixem Não encoste o violão Não deixe de treinar, tá? Tá No começo é chato, não tem música ou não tem música Às vezes tem que ficar fazendo exercício É tudo mais chato, eu sei É mais gostoso tocar uma música que a gente gosta Mas é essencial isso, tá? Então aprendemos os acordes Saúl Aprendemos os acordes Lá Mi Ré E Sol Certo? Um exercício que é aquele exercício 1, 2, 3, 4 Isso Então vocês fazem todas as cordas, tá? Eu escrevi nas duas folhinhas o nome das cordas soltas E os acordes que a gente aprendeu Tá bom?